Fala aí você que é 5%, beleza? Hoje eu vou falar da Shopee, que é um dos marketplaces que mais cresceu nesses últimos anos. Agora, quanto que custa vender na Shopee? Fica aqui comigo que eu vou te falar nesse vídeo. Eu sou o Alexandre Nogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em marketplace em toda a América Latina, a maior consultoria vinculada ao Mercado Livre, Magalu e muito mais. Então já curte esse vídeo aqui, comenta nele e compartilha com seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos toda terça e toda quinta aqui. A gente está sempre postando conteúdo de qualidade para você vender cada vez mais online. A Shopee entrou no Brasil com muito frete grátis. Isso acelerou muito as vendas, atraiu muitos consumidores para comprar na Shopee. Também atraiu muitos vendedores por causa dos preços baixos e da grande saída de pedidos dentro da plataforma. Assim como os outros marketplaces, a Shopee trabalha com um comissionamento por venda. A comissão é padrão de 12% sobre o valor total do produto, que é aplicada a todos os vendedores da plataforma. A Shopee tem um benefício de comissionamento com um limite máximo de R$100. Eu vou explicar como é que funciona. Caso o comprador realize um pedido com diversos itens, esse benefício da comissão vai ser aplicado por item selecionado e não sobre o valor total do carrinho. Por exemplo, o cliente comprou um produto de R$800, a comissão que a Shopee vai receber é de R$100. Isso vai ser sempre e ela nunca excede esse valor. Para os vendedores cadastrados no programa de frete grátis extra, onde os produtos têm mais frete grátis, além da comissão padrão, tem também a comissão adicional de 6%, totalizando 18% de comissão. O programa de frete grátis extra tem vantagens como cupom de frete grátis para as compras acima de R$20, mais cupons mensais disponíveis e selo do programa de frete grátis. Esse selo fica visível na plataforma para chamar atenção para o produto e aumenta muito a sua chance de vendas dentro da Shopee. O programa cobre um frete até R$25 e a diferença é por conta do cliente. Aliás, a Shopee tem essa política do frete ser muito barato ou grátis para o comprador e eles não cobram nada do vendedor por isso de forma adicional. Só que voltando ao programa de frete grátis, o vendedor não pode escolher em quais produtos o selo de destaque do programa vai aparecer. Ele vai estar disponível em todos os produtos da loja e isso é ótimo para que suas vendas consigam alavancar, porque não precisa ficar escolhendo quais produtos entram ou não na promoção. É uma boa para você conseguir dar uma alavancada naqueles produtos que não estão vendendo tanto e também poder tirar o teu estoque daí. Se juntar o frete grátis com uma promoção, aí é sucesso muito garantido porque a Shopee gosta disso. Para você participar das promoções, basta você acessar o portal e na parte de promoções escolher de qual promoção você quer participar. Seja ela de uma promoção específica, como 7 do 7, 8 do 8, 9 do 9, ou se você quer participar de uma promoção que está rolando naquele momento dentro da Shopee. Lembrando que não é obrigatório a promocionar nenhum produto, mas a gente recomenda porque isso é relevante sim dentro da Shopee. Mas afinal, então quanto custa vender na Shopee? Somente o valor da comissão e do programa de frete grátis, caso você entenda que você quer participar, a gente recomenda que sim, porque são custos bem menores do que a gente vê em alguns marketplaces no mercado. E claro, você vai ter alguns custos para você poder aumentar a sua operação e é legal também levar em consideração o tempo da Shopee no Brasil. A reputação, nicho e outros fatores para você ver se vale a pena para a sua empresa realmente investir na plataforma. Porque sim, é o segundo site com maior número de acessos que a gente tem hoje como plataforma. E é importante também. A Shopee entrou permitindo muitos produtos com origem ilícita, produtos falsificados e etc. E ela vem cortando esse movimento, valorizando o vendedor. Tem CNPJ que emite nota fiscal com a participação dos programas de frete grátis, os programas de coleta. E isso é o movimento da Shopee em minimizar a abertura total que eles fizeram aceitando pessoa física e pessoa jurídica para vender ali dentro. Isso está melhorando, mas é uma grande potência de venda também em números de pedido. Então, você vende na Shopee ou se você está pensando em começar a vender na Shopee, conta para mim aqui nos comentários que eu quero entender como que anda o seu jogo. E se você quer aprender, caminhar lado a lado junto com a maior consultoria para vendas em Marketplace e entender como gerar resultados como esse daqui que eu vou colocar na tela, que é o resultado da venda de um dia de um dos nossos clientes dentro da Shopee, aqui embaixo eu vou deixar um link para você entender como o nosso programa pode ajudar você e o seu negócio a vender mais na Shopee e em outros Marketplace. Um grande abraço e valeu! Tchau! 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 Tchau!